E quanto tempo que eu não trago esse quadro aqui pra vocês, o Nem Play Responde. Agora nós vamos para a 32ª edição, aquele quadro aleatório, onde eu respondo os seus comentários feitos nos vídeos aqui e traz aí assuntos pertinentes ou não para o vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nem de Sankt's Airwake. Então bora conferir aí mais um Nem Play Responde. Então a primeira pergunta aqui foi do David, no postagem que eu fiz lá na aba Comunidade. E eu disse lá o que vocês já viram em outros jogos que seria legal ser inserido aqui no Sankt's Airwake, né? Inclusive se você participa aí, quem não teve a oportunidade de participar lá da aba Comunidade. E teve muitas dicas lá. Acho que no geral o jogo é bem legal e completo. É bem diferente dos demais jogos que eu jogo. Talvez uma ação de evento PVP temático, que você tivesse que usar times que tenhamos combinações. Exemplo, os Bronze Bros, Cavaleiros Negros, somente Marina e etc. Claro que deveria dar umas recompensas legais também. Abraço, né? Eu supo que eu corto, sou super a favor de PVPs temáticos, né? Então teve um aí PVP que era por pontuação. Eu achei fantástico também aquele PVP por pontuação. Temos PVP melee, né? Só que é uma vez por mês também. E tipo assim, é mais difícil porque é pra galera assim, não é balanceado, né? Você tem que contar a sorte pra ver se vai encontrar alguém do seu nível mais forte ou mais fraco. Mas eu sou super a favor desses PVP temáticos e poderia colocar alguns dos duelos sagrados também, né? PVPs temáticos sem S, por exemplo, que até hoje não teve. Eu acharia da hora também, né? Vamos para a próxima pergunta. É do nosso amigão Escalada, que mandou aqui no meu vídeo de suma do Sukiyo no chinês, né? Como a gente sabe que vem S nas invocações? É porque eu tiro, né, aqui nos alto-falantes, mas no chinês a opção é diferente, eu acho, que eu não consegui achar. E aparece o nome, né? Na hora que a gente dá os tiros aqui e se a gente conseguir pegar um S, vai aparecer o nosso nome lá no alto-falante. Pra quem não sabe, aqui é só você ir em configurações e clipe de habilidade vindo aqui, ó, barra de notícias. Você desliga para desabilitar, que é o Arnaldo que ele fez aqui na trollagem do Jamiel, né? Do último Jamiel. Falando aí, beleza? Cara, eu acharia legal se eles fizessem um Jamiel pra Free-to-Play, onde além dos 32 melhores que iriam pro Jamiel normal, os 32 melhores classificados Free-to-Play fossem pra um Jamiel Free-to-Play. Seria bacana. E com certeza as premiações pros Parkes Punk do Jamiel teriam que ser melhores, nada mais justo, já que eles gastam muito no jogo. É assim, é aberto pra todos os públicos, tanto Free-to-Play quanto Pay-to-Win. Não tem regra. Os Pay-to-Win batem nos Free-to-Play e eles se classificam. Então não tem como balancear. Você vai, por exemplo, fazer um evento que quem não gasta dinheiro no jogo vai ser beneficiado. Você tem uma empresa e você vai falar assim, ah, vou fazer agora, vou convidar só quem não me dá lucro. Né? E é isso. Tá vendo como seria essa coisa do Free-to-Play? Então não vai ter isso, acho que até ficaria incoerente e inimaginável. O mais Free-to-Play que poderia ser é se eles lançassem um do torneio de duelos sagrados na Arena de Honra, que é o mais balanceado, na verdade, é só duelos sagrados, né? Porque os outros aqui você tem que ainda upar skill pra poder participar. Mas o único que é balanceado aqui é os duelos sagrados. A única coisa que desbalanceia é a quantidade de personagem, né? A única coisa que você vai ter a menos que o outro é se o outro tiver mais personagem da pool do que você. Tirando isso, é balanceado. Então, o único torneio que poderia ter aqui balanceado ou mais próximo disso é dos duelos sagrados, que até hoje não teve. A próxima pergunta aqui é do Patrick Lemes, no meu vídeo, mostrando o Sukiô mitando nos duelos galácticos com o combinho do Doku. Inclusive, todos os vídeos aqui, é só dar uma pesquisada aí no título que vocês conseguem contar, caso vocês tenham curiosidade e não viram, né? Então, vamos lá. Nen, pelo que eu percebi, o Sukiô mais lento tem uma leve vantagem porque perde HP primeiro. Eu não acho isso que seja interessante, embora muitos jogadores utilizam, sim, o Sukiô de uma forma lenta lá no servidor chinês. O lance é que o Sukiô que ataca primeiro tem chance de ganhar primeiro. Então, logicamente, o Sukiô que joga depois tem chance de apanhar mais e causar mais dano. Então, tem esses dois poréns aí do Sukiô. Eu curto a vibe do Sukiô mais rápido, né? Eliminar alguém do meu inimigo antes dele jogar. Eu acho isso muito mais da hora, antes dele ser protegido e por aí vai. Mas, sim, também não é tão ruim assim o Sukiô lento por causa que ele pode sofrer dano. Porém, ele sofrer no dano tem duas desvantagens. E ele... duas desvantagens? Não, mais uma desvantagem, né? Que ele teria aí o dano que ele iria sofrer, vai diminuir o PV dele mais rápido e ele teria menos espelho também. Porque, se ele já jogou com 100% da vida dele, ele vai ficar com 100% de vida mais espelho, né? 80% mais 20% no level 5. Então, tem esse porém aí do Sukiô também que eu acho que é interessante ele rápido, né? Que aí ele já gera o espelho e o espelho já faz ele ficar com mais PV para tancar, né? Mas é estratégias de cada player também. Vamos para a próxima pergunta. Aqui no meu vídeo do NemPlayResponde, alguma hashtag aí, GuiGamer mandou. Nem, o que você acha que possa ter uma variedade maior de cenários no PVP? Eu acho da hora, poderia ter uma variedade maior. Tem muitos cenários que a gente utiliza aqui no modo história, por exemplo, que poderiam ser utilizados no PVP. Beleza? O que que rola? Eu acho que acrescentar mais cenários exclusivos fica chato porque só aumenta a quantidade de coisas no jogo. Mas se colocasse algum dos cenários, seria legal. Eu acho que os cenários são bem menos trabalhados, né? Os do PVP já tem o ventinho, né? Tem as florzinhas voando. Tem aquela que fica o signo subindo no fundo, em azul. Os do PVP, eles são mais trabalhados e, consequentemente, também vai pesar mais no jogo que já pesa pra cacete, né? Mas eu sou a favor de reciclar os cenários que já tem aqui no modo história no jogo. Um cenário ou outro, né? Tem uns que não vai ser nada a ver, tipo do hospital. É, vamos lá. Aqui, a Ellen mandou. No meu primeiro vídeo aqui no canal, lá em 2015. Falo que nem sei o que é isso, mas foi legal ver o primeiro vídeo do NEM. É que é bem diferente aí a forma. Nem tinha webcam, né? Eu comecei sem ser a Wix sem webcam também. Fiquei mais ou menos um ano e pouco aí, até eu juntar dinheiro pra comprar o PC. Mas aqui era o Summoners Walk. Inclusive, foi um dos primeiros jogos gacha, se eu não me engano. E deu origem aí ao sucesso, que é esse modo aí do gacha, igual ao Sangseya Awakening, por exemplo, né? Esse jogo aí, acho que foi em 2015. E foi um dos primeiros que eu ouvi falar na internet e fez muito sucesso, né? Muito bom mesmo. Se vocês reclamam aí que tem 200 personagens no jogo, aqui tem mais de mil personagens pra você encontrar. É impossível o teu cócice completo. Acho que nem se tiver dinheiro finito, inclusive, eu errei aqui e fechei a página do NEM Play Responde. Continuando, vamos lá pro nosso vídeo do outro NEM Play Responde aí também. Foi o Zika Otay mandou aqui, ó. Oi, só esse ano eu fiquei sabendo que dava um murmúrio no aplicativo da GT. Eu já estaria com o meu level, né? O... Proteção dos Deuses. Level 5 já faz tempo. Ai, notícia atrasada. Se eu não postasse o vídeo, inclusive, dá pra comprar dois, tá, galera? Se você tiver o emulador da GT, a galera fala que dá pra comprar dois. Só que tem que ter 10 mil pontos GT aí pra você agilizar o seu murmúrio dos deuses. E quem ainda não baixou o aplicativo da GT, olha só o tanto de recompensas que tá perdendo, hein? Lá, inclusive, tem semana que é melhor no aplicativo da GT que no próprio jogo. Então, aqui no nosso vídeo que eu fiz aí numa postagem na aba comunidade, o Jacob mandou. Desde dezembro, eu não jogo mais. Jogo lindo, porém, entrou numa vertente extremamente page-to-win e apelona, com personagens totalmente desbalanceados, colocando o mérito estratégico do jogador em último plano, muitas vezes. Um discordo, porque, tipo assim, você precisa de estratégia pra vencer. Não adianta, até, por exemplo, já teve alguém nunca enfrentou uma luta que seus personagens eram mais fracos e venceu. Você venceu porque o cara era mais forte e você venceu só porque ele é mais forte? Não, você venceu porque você teve uma estratégia melhor, um time favorável, mas aí foi sua estratégia escolher aquele time também. Ao Dante, ele ganha 100% das vezes? A galera de Amel ganha 100% das vezes? Não, então, quem venceu deles foi por mérito de page-win? Porque gastou mais? Não necessariamente, né? Já ouviu falar, né, de free-to-play que venceu o Dante também. Então, cara, é estratégia. É assim, é saber trabalhar melhor aí as suas comps, você saber melhor planejamento, né, de investimento de recursos na sua conta, e aí você bolar também um anti-meta da hora pra você vencer melhor nos duelos galácticos. Então, sim, o jogo ainda é pura estratégia e ele também separa por rank, né? Então, não adianta você, por exemplo, tem um jogo cinco meses, tá lá no platina, tá no diamante, quer jogar com a galera do lendário, a menos que tem servidor novo, né? As servidoras mais antigas, eu, por exemplo, aqui, ó, eu tô ainda no diamante, né? Tô jogando muito pouco essa semana. Eu não fiz, ó, já vamos pro décimo dia aí e eu não joguei nem os duérgios galácticos, só as três diárias. Mas, enfim, vai ter lábido hipnus e lábido aior divina aí em breve e aí eu vou jogar, né? Do DG. Mas o caso é isso, galera. Eu, por exemplo, apanho mais pra galera do lendário, tá? Mas isso, eu sou um jogador de lendário, não, sou o cara que joga no imortal. Então, eu consigo jogar bem balanceado lá. Uma vez ou outra, eu vou pegar alguém de nível lendário, uma vez ou outra, eu vou pegar alguém de nível diamante, mas o jogo, ele te ranqueia conforme é o nível da sua conta. Então, o jogo já deixa balanceado. Você não tem que jogar no lendário se você não é nível lendário. Então, se você é nível platina, o jogo vai te colocar no platina e é isso. O jogo vai ser balanceado. Aí, chegar no lendário é coisa de ego. Ah, eu tenho que chegar no lendário pra eu mostrar, printar, mostrar nos grupos que eu cheguei no lendário. Você faz isso? E ficar exibindo que você é foda? Não, né? No máximo, pelas recompensas, mas as recompensas são horríveis, né? O que vale a pena é mesmo tomar um muro. Que recompensa é horrorosa, né? E é isso. É o que eu posso dizer pra vocês sobre o PvP. É pra você passar tempo, é pra você jogar com alguém aleatório da internet e brincar e passar tempo. Não é pra você ficar vencendo 100%, pra pegar lendário, por exemplo, né? Pode ser um desafio seu pegar lendário, mas se for, por exemplo, Ah, eu acho o jogo ruim só porque eu não pego lendário, aí já é outros 500. O jogo mesmo tá aqui pra você jogar da forma que você achar mais da hora, né? Mesmo quem joga no platina, joga no diamante, joga no ouro, vai ter vezes que vai ganhar de alguém. E isso que é legal, principalmente quando você ganha de alguém mais forte. O próximo comentário aqui no meu vídeo de Sumos do Sutil novamente, o Eva mandou. Nem vai jogar Elden Ring? Tô jogando em muito, inclusive, né? Tá pronto pro Rage? Já joguei Dark Souls e passei muito mal. Queria ver você jogar Overwatch, meu jogo favorito, mas tá abandonado. Então, é que é jogo de tiro, eu não curto muito, não. Então, por isso que provavelmente eu não devo jogar. Jogo de tiro, eu jogo tipo Resident Evil, essas coisas, mas... Eu já joguei em live, né? O 7, inclusive, horrível. Um jogo chato de susto. Mas, é isso. Tô jogando muito a The Wing, inclusive, né? Tem lá no meu canal de lives, e eu jogo direto a The Wing e Sanxia Awakening agora, né? Pra depois terá qual? Final Fantasy VII Remake? Tá achando que vai ser Final Fantasy VII Remake depois que eu fechar aí o Elden Ring. Então, o próximo aqui é o... Mostrando todos os meus seis estrelas, né? Aqui na conta só não tinha Persephone. Quem quiser conhecer todos os meus personagens, é praticamente a mesma coisa. O Rony Cazarin mandou. O que falta na sua conta é Cosmo de 2021 e 2022. E, realmente, eu tenho Cosmo de 2019 até hoje e alguns personagens meus. Mas, vamos facilitar para os nossos oponentes? O Mario mandou aqui no meu vídeo com compis inusitados que eu encontrei no PvP. E a galera não curtiu muito ver lutas de compis inusitados, e por isso que eu não postei. Postei só dois vídeos. Gosto muito dessa compisinha atacante. Matar no sangramento do Doku é bem legal. Vai ser melhor ainda com Cardia. Que, inclusive, vocês viram ontem o vídeo do Cardia, como ganhar com Cardia na rodada 3. Cara, aquilo ali vai ser a jogada mais top do Cardia para quem for pegar ele, né? E, também, no mesmo vídeo aqui do Todos os Meus Seis Estrelas, o Breno mandou. Nem, qual é o seu serve que você joga, né? No caso, eu jogo no servidor A1. Primeiro servidor e mais antigo do jogo. A gente tem a galera que tem mais tempo gastando no jogo também. A próxima pergunta aqui, no vídeo do Sukiô mitando no DG. Juliano mandou. Eu tinha esquecido do like, cara. Ainda bem que você lembrou. Vocês lembraram de dar o like aí? O próximo aqui é... O Felipe Castro mandou. Ai, ai. Chegou a Persephone, sai June. Apareceu o Sukiô, volta June. E, assim, o Meta roda, né, gente? É por isso que é muito importante. O Bruno mandou aqui no meu vídeo de invocações da Persephone. Salve, salve, meu querido. Graças a sua calma, peguei a Persephone no vácuo com 40 tiros. Ótimo vídeo. Não quero saber de atirar mais em constelações. Agora vamos pra cima do Sukiô no vácuo. E aí? Eu gostaria de saber. Vocês atiram no vácuo ou ficam selecionando a constelação pra vocês darem tiro nos personagens, né? Porque eu tenho muita preguiça de ficar selecionando. Ainda mais quando eu penso assim. Ah, vou ter que dar 500 tiros? Vou criar 500 constelações? Comenta aí. O próximo pergunta aqui é do Arlan Oliveira. Ele mandou. Ele deveria causar queimadura, não sugramento. Tipo, trazer um novo meta de queimadura pro game. É, eu acho que, sei lá, poderia ser, mas o lance é o seguinte. Eu acho que ele não pode lançar aqui queimadura no game. Porque vai tirar brilho de outros personagens, né? E quem que vai brilhar de queimadura é o Lune ou o Cagarro, que não será nos vazamentos, infelizmente, né? Mas eu quero muito que seja o Cagarro e o CR do Lune. Provavelmente, se os vazamentos forem corretos ou não houver alterações, tipo, muito rápido, né? Lança os três primeiros, igual tá no vazamento, Calisto, Kamosapuri, nem lembro que é o próximo. O Lune vai chegar aí com seu CR. E no caso, será ano que vem, vem aí o Cagarro pra fechar um time top aí de queimadura. Né, não vamos queimar munição, porque provavelmente o Tencent já sabe qual que é o CR do Lune, né? Tá, ele deve receber esse ano. Pode ser o próximo, inclusive. É, o Eduardo mandou no meu vídeo de todos os meus seis estrelas. E aí, Nen, tudo bem? Quanto tempo você investiu pra sua conta ficar boa, assim? Boa já não é pelo tempo que eu estou jogando, né? Talvez em upskill, porque eu tenho realmente muito upskill, assim, ninguém, tudo cinco, mas eu tenho bastante upskill. No caso, é desde que lançou o jogo, né? Então, eu tenho dois anos e meio, dois anos e sete meses aí de game aqui, né? Mas, se vocês quiserem ver todas as minhas seis estrelas, dá uma colada lá no vídeo, tá, galera? Então, vamos aqui pro Leandro Silva, que mandou no meu vídeo do Jamia, isso mesmo, né? Pura ciência. E, cara, ciência é a vida. É tão legal jogar com ciência. Cara, começa a jogar com personagens off-meta e é muito bom, principalmente quando você vença com personagens off-meta. Inclusive, ontem eu postei, né, a estátua de mármore, que é a classe B, e provavelmente vai ser a próxima que eu vou upar, porque ela é cauta aí de Sukiyo. Eu devo perder muitas vezes? Devo perder. Mas, aqui, eu vencer vai virar vídeo aqui no canal de corte da live quando lançarem aí o Sukiyo e eu conseguir uma gameplay contra o Sukiyo também, né? O próximo aqui é, o Edvaldo mandou no meu vídeo, que eu falei sobre as novidades do chinês. Nem, eu tenho 1.900 mapas e 1.000 reforços de ruína. Quero o evento de vigor ou upo 10 cavaleiros que não uso para o level 80. Então, galera, é que tem um lance. Cadê? Aqui, ó, do tesouro do grande mestre, é o mapa que ele tá se referindo. Eu, por exemplo, tenho quase 5.700 mapas aqui, ou 57.000 vigor que eu tenho armazenado. E tem o evento de gastar vigor. E quanto mais vigor você gasta, mais troca, né? Igual troca limitado, só que por gemas você vai gastando vigor, vai ganhando recompensa, né? E você consegue ganhar muitas recompensas boas. Qual é o lance? Eu guardo, porque... Primeiro que eu não preciso, assim, né? Urgente e tal, de pegar. E mesmo quando começou o jogo, eu também sempre guardei. Eu só torrava mesmo os meus tesouros comuns nesses eventos. Tá demorando muito chegar, tá vindo uma a duas vezes por ano. A minha recomendação é... Eu não dá pra saber. A gente não sabe se você gastar hoje, vai vir na próxima atualização esse evento, tá, galera? Mas, se não tá fazendo falta, eu junto, né? Porque vigor, você vai ter vigor a qualquer momento. Eu, por exemplo, é aquela coisa de ansiedade, né? Eu quero ter todo mundo seis estrela o mais rápido possível e tal. Dá pra você ter outras formas de adquirir XP, né? Com diamante e tal. Tem várias outras formas aí. Mas é aquele lance. Se você tá querendo jogar com um personagem novo, você faz questão de ter mais personagens seis estrelas pra você se divertir mais no PVP. Beleza, Upa. Tipo assim, você pode trocar a recompensa. Você pode ter quando lançar o evento por uma recompensa presente de jogar com aquele personagem no PVP se você tá muito hypado com ele. Se você sofre aí de ansiedade, não pode aguardar uma semana pra jogar com o personagem, né? Eu, como não sofro de ansiedade, né? Como vocês já sabem, eu consigo... Ansiedade, assim, passar mal perto de mim. É ansiedade com preguiça também, né? Tem uma mistura dos dois aí. O Gustavo mandou... Eu acho que seria bom eles deixarem todos os volumes disponíveis juntos toda semana. Então, você poderia pegar qualquer volume que quiser toda semana. É como é um jogo gacha, o Sanseya Awakening, que tudo que você recebe é aleatório, a menos que seja pago. E olhe lá, né? Que até algumas pessoas pagam aleatório aqui. Não faz muito sentido com a mecânica do jogo fazer isso. Porque o jogo é... Você vai ter alguns personagens upados muito morosos. E se você, por exemplo, deixar aqui... Ah, eu quero ter a Saori rapidona upada. Em um mês, você já tem uma Saori upada. E o jogo, ele não funciona dessa forma. De você ter um personagem muito rápido upado, a menos que seja com o livro azul. E agora, vamos para o vídeo da Cátia que o Daniel comentou. Eu acho que personagens que têm apenas três habilidades, que são somente C, B e A, né? Quer dizer, C é só duas, né? Ao invés de ganhar uma modificação, ou melhorar numa habilidade já existente, deveria ganhar uma quarta skill. Tem sugestões do que poderia ser essa nova skill. Cara, eu achei fantástico. Temos vários personagens. Agora, os últimos, né? Eles estão lançando classe A. Tem quatro habilidades. Mas eu acho que seria fantástico se eles lançassem o novo classe A e classe B do Despertar da Armadura. Uma quarta habilidade. Já que a gente vê aqui que a maioria dos personagens já flopou nesse sex skill e poderia ter uma quarta habilidade para salvá-los. Eu gostei bastante dessa sugestão. O que vocês acharam? O AXSCE04 mandou no meu vídeo do Sukiyo. Nei, tu não acha que o jogo deveria aumentar a frequência de lançamento dos personagens? Então, quando lançou o jogo, nos primeiros seis, oito meses, lançavam dois personagens por mês, né? E também lançavam vários CRs. Era dois CRs por mês também quando lançou. Então, tinha mês que tinha dois CRs e dois personagens novos. E a galera meio que ficava revoltada, principalmente no split-to-play, que não conseguia acompanhar todos os lançamentos. Não conseguia investir. Hoje, lançando um por mês, a galera ainda não consegue acompanhar. Seria mais legal, principalmente para os Pay to Win, que vão ter aí mais personagens diferentes, o meta vai mudar muito rápido. Poderia ser até legal. Mas, para os free-to-play, não seria legal que a gente ficaria com tantos personagens sem investir. Hoje, por exemplo, eu consigo investir 11 upskills todos os meses em personagens S. Todos os meus personagens, eu fecho o treinamento 11 upskills. Uma skill level 5, uma level 4 e duas level 3. Por isso que nenhum personagem meu é tudo 5. Eu fecho 11 upskills e S. Beleza? No caso, não seria legal, então, respondendo a sua pergunta, por causa disso. Porque vai ficar muito, muito personagem novo e a gente não vai conseguir jogar com todos os personagens. Pode acontecer de lançar três personagens seguidos e você achar interessante os três, mas você vai conseguir investir em um. Sendo que agora, uma vez por mês, você consegue mais ou menos investir em um da hora ou esquipar um e deixar um top, né? A mecânica é essa. Você esquipa um para deixar um top. E, cara, eu acho que está bem da hora. Um CR e um personagem novo está bem balanceadinho. Sim, a gente teve até em fevereiro que não teve nenhum personagem novo, né? Porque a Persephone sofreu alterações por causa daquela zika lá do PVE, do Bode Legião, era causando dano infinito. Mas vocês achariam mais da hora que lançasse aí dois banners por mês e dois CRs por mês? Comenta aí embaixo que eu gostaria de saber de vocês aí o que seria mais legal. Vários lançamentos ou está bom desse jeito ou poderia até atrasar mais, né? Uma vez a cada dois meses. Então, galera, esse foi o último comentário. Espero muito que vocês tenham curtido para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards dos que eu citei aqui. Vai ter esses aí também que vão aparecer no final do vídeo. E comenta aí o que vocês acham de todas essas opiniões que eu passei aqui. Tá ligado? Talvez o seu comentário possa aparecer no próximo Nem Play Responde. Valeu e bom fim de semana. Fui. Nem, o que você acha postar ter... O quê? Nem, o que você acha postar... Ah, não. Vamos repetindo aqui? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto